Ei, ei, ouçam esta canção que compus Que a amizade é boa de verdade Sim, somos diferentes, mas tamo-nos muito bem E somos amigas como ninguém Podem não acreditar, mas nós vamos mostrar Que a amizade é importante e vale preservar Vamos lá dançar e aplaudir A magia da amizade, a magia da verdade A magia da amizade, a magia da amizade, a magia da amizade A magia da amizade é boa de verdade A magia da amizade é boa de verdade